Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo e tu me ame. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A Misericórdia Divina na Minha Alma Diário de Santa Faustina Domingo, 28 de abril de 1935 Festa da Misericórdia do Senhor Encerramento do Jubileu da Redenção Quando fomos para esta solenidade, o meu coração pulsava de alegria por essas duas solenidades estarem tão estreitamente unidas. Pedia a Deus misericórdia para as almas pecadoras Quando estava terminando a celebração e o sacerdote segurou o Santíssimo Sacramento para dar a bênção Vi Jesus tal como está pintado na imagem O Senhor deu a bênção e os dois raios espalharam-se pelo mundo inteiro Então vi uma claridade impenetrável sob a forma de uma casa de cristal Tecida de ondas de claridade inacessível a qualquer criatura ou espírito A essa claridade conduziam três portas Nesse momento Jesus, como aparece na imagem, entrou nessa claridade pela segunda porta no interior da unidade É a unidade trina que é inconcebível, que é o infinito Então ouvi a voz Essa festa saiu do mais íntimo da minha misericórdia E está aprovada nas profundezas da minha compaixão Toda alma que crê e confia na minha misericórdia irá alcançá-la Eu me alegrava imensamente com a bondade e a grandeza do meu Deus Na véspera da exposição dessa imagem, fui visitar com a Madre Superior, o nosso confessor Quando a conversa recaiu sobre a imagem, o confessor pediu que alguma das irmãs ajudasse a fazer as grinaldas A Madre Superior a respondeu A irmã Faustina ajudará Fiquei imensamente feliz com isso Quando voltamos para casa, comecei logo a preparar ramos verdes e a juntá-los com a ajuda de uma das educandas Ajudou-nos também uma outra pessoa que trabalhava na igreja Às sete horas da noite, estava tudo pronto e a imagem já estava pendurada Contudo, algumas senhoras repararam na minha presença Pois com certeza eu mais atrapalhava do que ajudava No dia seguinte, perguntaram às irmãs Que bonita a imagem é aquela e que significado tem? Certamente as irmãs devem saber, porque ontem uma das irmãs a estava enfeitando As irmãs ficaram muito admiradas, visto que não sabiam de nada Todas também queriam ver a imagem, logo suspeitaram de mim e diziam A irmã Faustina certamente deve saber de tudo Quando começaram a me perguntar, eu me calava, visto que não podia dizer a verdade O meu silêncio era motivo para a maior curiosidade delas Dobrei a minha vigilância para não mentir nem dizer a verdade Porque não tinha permissão para isso Em face disso, começaram a manifestar-me descontentamento E me censuravam abertamente, dizendo Como é possível que as pessoas estranhas saibam sobre isso e nós nada? Começaram diversos julgamentos ao meu respeito Sofri muito por três dias Mas uma estranha força entrava na minha alma Alegrei-me por poder sofrer por Deus e pelas almas que conseguiram Sua misericórdia nesses dias Vendo tantas almas que nesses dias conseguiram a misericórdia de Deus Nem me importo com as dificuldades e sofrimentos Por maiores que sejam E ainda que tivessem que durar Até o fim do mundo Visto que eles têm um fim E as almas que assim se converteram Estão salvas dos suplícios eternos Senti uma grande alegria vendo outros voltando à fonte da felicidade Ao seio da misericórdia de Deus Ao considerar o trabalho e a dedicação do Padre Sopoco nessa questão Eu admirava sua paciência e humildade Tudo isso custava muito Não apenas dificuldades e diversos dissabores Mas também muito dinheiro E no entanto o Padre cobriu todos os gastos Noto que a providência divina o havia preparado para cumprir esta obra da misericórdia Antes que eu pedisse isso a Deus Ó como são admiráveis os vossos caminhos ao meu Deus E como são felizes as almas que seguem o chamado da graça de Deus Por tudo minha alma louva ao Senhor e glorifica a sua misericórdia Porque a sua bondade não tem fim Tudo passará, mas a sua misericórdia é sem limite e sem fim E embora a maldade chegue ao seu limite Na misericórdia não há medida Ó meu Deus Até nos castigos que infliges a terra Eu reconheço o abismo da vossa misericórdia Porque castigando-nos aqui na terra Vós nos livrais do castigo eterno Alegrai-vos todas as criaturas Porque estás mais próxima de Deus na sua infinita misericórdia Do que o bebê junto ao coração de sua mãe Ó Deus, sois a própria compaixão Mesmo para os maiores pecadores Quando sinceramente fazem penitência E quanto maior o pecador, tanto maior direito tem a misericórdia de Deus Em certo momento A noite mal me tinha deitado na cama Logo adormeci Mas, assim como adormeci, mais depressa ainda fui acordada Veio visitar-me uma pequena criança e acordou-me Pelo aspecto, essa criança parecia ter um ano de idade Admirei-me que falasse tão bem Pois as crianças nessa idade não falam Ou falam muito confusamente Era indescritivelmente bela Semelhante ao menino Jesus E disse-me estas palavras Olha para o céu Quando olhei vi estrelas brilhantes e a lua E então perguntou-me a essa criança Estás vendo a lua e as estrelas? Respondi que estava vendo E ela me respondeu com estas palavras Essas estrelas são as almas dos fiéis cristãos E a lua representa as almas religiosas Repara que grande diferença de luz existe entre as duas estrelas Assim também no céu uma grande diferença entre a alma religiosa e a de um fiel cristão E disse-me mais A verdadeira grandeza está no amor a Deus e na humildade Então vi certa alma que se separou do corpo em terríveis tormentos Ó Jesus, quando começo a escrever isso, temo toda Vendo os horrores que testemunham contra essa alma Vi quando saíam de um abismo lamacento Almas de pequenas crianças E de outras maiores, de uns nove anos Eram repugnantes e abomináveis Semelhantes aos mais horríveis monstros A cadáveres em decomposição Mas esses defuntos estavam vivos e testemunhavam em voz alta Contra essa alma que estava agonizando E a alma que via agonizando era uma alma cheia de honras e aplausos do mundo Cujo fim é o vazio e o pecado Por fim surgiu uma mulher Como que segurando as lágrimas no seu avental E que também testemunhava muito contra essa alma Ó hora tremenda na qual somos obrigados a rever todos os nossos atos em toda nudez e miséria Não se perde nenhum deles E nos acompanharam fielmente ao juízo de Deus Não encontro palavras nem comparações para expressar coisas tão terríveis E embora me pareça que essa alma não está condenada Seus tormentos em nada se diferenciam dos tormentos do inferno Existe apenas a diferença de que um dia terminarão Um pouco depois vi novamente aquela criança que me tinha acordado Era extremamente bela e disse-me essas palavras A verdadeira grandeza da alma está no amor a Deus e na humildade Perguntei a essa criança De onde sabes que a verdadeira grandeza da alma está no amor a Deus e na humildade Pois só os teólogos conhecem essas coisas E tu nem sequer estudaste o catecismo Como podes saber disso? E ela me respondeu Sei e conheço todas as coisas E nesse momento desapareceu Já não consegui dormir mais A minha mente estava cansada com tudo o que vira E comecei a refletir sobre tudo aquilo Ó almas humanas, quão tarde reconhecereis a verdade Ó abismo da misericórdia divina Derramai-vos o quanto antes sobre o mundo inteiro De acordo com o que vós mesmo dissestes Em certo momento, quando percebi os grandes planos de Deus a meu respeito Assustei-me com a sua grandeza e senti-me inteiramente incapaz de cumpri-los Comecei a evitar interiormente conversas com ele Substituindo esse tempo pela oração oral Eu fazia isso por humildade Mas depressa reconheci que não se tratava da verdadeira humildade Mas de uma grande tentação de Satanás Quando certo dia, em vez da oração interior Comecei a ler um livro espiritual Ouvi na alma clara e fortemente essas palavras Prepararás o mundo para minha última vinda Fiquei profundamente emocionada com essas palavras E embora fingisse que não as tivesse ouvido Compreendias bem e não tinha qualquer dúvida a respeito delas Quando por fim cansada por essa luta de amor a Deus E pela contínua excusa de que sou incapaz de cumprir esta missão Queria sair da capela Uma força me deteve Senti-me subjugada E então ouvi estas palavras Pretende sair da capela Mas não conseguirás afastar-te de mim Porque estou em toda parte Por si só nada conseguirás fazer Mas comigo tudo podes Quando durante a semana fui ter com meu confessor E lhe desvendei o estado de minha alma E em particular o fato de estar evitando o diálogo interior com Deus Recebi a resposta de que não devo esquivar-me do diálogo interior com Deus Mas prestar atenção às palavras que me disse Procedi de acordo com a orientação do confessor E no primeiro encontro com o Senhor Caí aos pés de Jesus E com o coração desfeito pedi perdão por tudo Então Jesus levantou-me do chão Colocou-me ao seu lado E permitiu encostar a cabeça no seu peito Para que eu pudesse compreender e sentir melhor os desejos do seu docíssimo coração E então Jesus disse essas palavras Minha filha, nada temas Eu estou sempre contigo Todos os teus adversários só poderão te prejudicar A medida em que eu permiti És a minha morada e o meu permanente descanso Em atenção a ti deterei o braço que castiga E por ti abençoo a terra No mesmo momento senti uma espécie de fogo no meu coração Tive a sensação de que até os sentidos me abandonavam Não sabia o que estava acontecendo em volta de mim Senti que me transpassava o olhar do Senhor Estava bem ciente da sua grandeza e da minha miséria Ao mesmo tempo em que um estranho sofrimento invadia minha alma Havia também uma tal alegria que não seria capaz de comparar com o que quer que fosse Senti-me dominada no abraço de Deus Senti que estava nele e dissolvia-me como uma gota d'água no oceano Não sei exprimir o que estava vivendo Após uma tal oração interior comecei a sentir força e coragem Para praticar as virtudes mais difíceis Senti aversão a todas as coisas que o mundo tem em consideração E desejei com toda a alma a solidão e o silêncio Jesus, eu confio em vós Amém, fide Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Amém